O homem sem Deus é um réu Ao inimigo da lugar Não tem Cristo, é mesmo assim A sua vida é um pesar Não tem direito de sorrir De sorrir Eu tenho paz em mim Sou feliz Jesus me libertou Morreu na cruz por mim Ele é o Senhor Meu Salvador Me deu amor sem fim Tudo fez por mim Ele é vivo, eu sei Eu sigo a sua lei Jesus Cristo é o rei Dos reis Oh, volta do bom Jesus Cristo é o rei Dos reis Oh, volta do bom Amém E o Victor O homem sofre sem Jesus E não quer reconhecer Que Ele já morreu na cruz Pra salvar eu e você Foi para a glória e vai voltar Não duvido, assim vai ser E se você o aceitar Muito feliz irá viver E dizer, oh, 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 oh Eu tenho paz em mim Sou feliz Jesus me libertou Morreu na cruz por mim Ele é o Senhor Meu Salvador Me deu um amor sem fim Tudo fez por mim Ele é vivo, eu sei E eu sigo a sua lei Jesus Cristo é o rei Dos reis Oh, ó caralho eu sei Jesus Cristo é o rei Dos reis Oh, ó caralho Jesus Cristo é o rei Eu vivo, canto, louvo, exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo De Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória É poderoso, sempre me dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tenho crido Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Aleluia 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 Eu vivo, canto, louvo, exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo De Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória É poderoso e sempre me dá vitória É Cristo Jesus Visto Jesus Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tenho crido Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Vamos cantar Vamos cantar Aleluia 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 Não, não, não Outra vez, cante Aleluia, aleluia 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 Sou de Deus, eu sou Tenho um salvador Tenho vida e paz no meu ser Vou morar no céu Sim, no céu de luz Onde habita o meu amado Jesus Muitos anjos têm em Jerusalém Muito ouro e cristal Vou lá ver Não tem morte, não Tem é galardão Alegria Muita paz e prazer Tem coroa assim Pronta para mim Se eu viver Sempre na direção Do grandioso Rei Só nos planos seus Para sempre Verei o meu Deus No jardim de Deus Flores para os céus E o sol da justiça brilhar E o Cordeiro diz Como sou feliz Com os amados No meu lindo país Dor não haverá Quantos estará Toda luta Lá no céu Lá no céu Fim dará E o que chora aqui Não vai chorar ali Não vai chorar ali Viverão Para sempre Para sempre A sorrir Muito tempo espero Não vai demorar Um dia Dia glorioso Quando Jesus voltar Será maravilhoso O Senhor viver Cantar na eternidade Esse é o meu prazer O mundo é desespero Prazeres e ilusão Discorde a falsidade E muita confusão Amigos traidores Fez de ambição Somente em Jesus Cristo Se tem a solução Jesus virá Eu sei Jesus virá Jesus virá Eu sei Eu sei Se todos confiassem Se todos confiassem O grande salvador Queríamos Teríamos um mundo Ante a sua mão A sua mão Terás felicidade Deus te dará Perdão Jesus virá Jesus virá Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Jesus virá Eu sei Eu sei Jesus virá Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu não Jesus virá Eu sei Eu sei Eu não Eu sei 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 Cristo Jesus Da alegria Viva na luz Em bom caminho Tu andarás Em vida abundante Vida de paz Vida de paz Imagina o teu sofrer Como sofre o teu ser Foi a todos os lugares, não passou Os amigos te deixaram triste E a sofrer Jesus Cristo tem vitória Pra você Vem se chegue para Deus Da alegria para os céus Não precisa mais chorar na solidão Suas lágrimas agora o anjo vai colher Deus tem grande bênção Deus tem grande bênção hoje pra você E experimentem E experimentem Cristo Jesus Da alegria Viva na luz Em bom caminho, tu andarás Em vida abundante, vida de paz Vida de paz Oh, 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 oh Vida de paz Oh, 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 oh Vida de paz Eu não sei quanto tempo você tem orado Se tem chorado, eu confesso que não sei Deus tem te usado e muitos não acreditam Te perseguem, só criticam, mas vai chegar a sua vez É só ficar bem ligadinho no Senhor Boca fechada, Jesus nunca reclamou Por isso eu digo, a profecia demorou Mas já está se cumprindo, foi Deus mesmo quem falou Irmão de graça, pela luta que te vem Se Jesus prova, é porque te ama também E se tu oras, toda luta se desfaz Jesus manda um anjo forte Vem e expulsa Satanás O crente ora, chora, chora sem parar O vento sopra e continua a soprar E muitas vezes ele até se desanima Mas olhando para cima Ouve a voz de Jeová Que diz meu servo, é chegado o momento Todo esse sofrimento hoje vai chegar ao fim Todas as pedras que jogaram contra ti Pensando que te acertavam, mas eu recolhi a mim Irmão de graça, pela luta que te vem Se Jesus prova, é porque te ama também E se tu oras, toda luta se desfaz Jesus manda um anjo forte, vem e expulsa Satanás Um anjo forte, vem e expulsa Satanás Um anjo forte, vem e expulsa Satanás Pelo sangue de Jesus Estou vivendo no amor de Cristo Sentindo o sentido, o poder de Cristo Merece pra sempre o meu louvor E tem me dado muita alegria Canto a Ele todo dia O glória é cantar a Cristo Jesus Deus tem me dado a grande sorte E com Ele não temo a morte É forte e tremendo pra me guardar Sim, eu confio na sua glória E a Jesus me dará vitória Que maravilha é viver, verazê Muitos anjos poderosos descem para a guerra Minha paz que nessa guerra é só cantar Aleluia 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 Estou vivendo no amor de Cristo Sentindo o poder de Cristo Merece pra sempre o meu louvor E tem me dado muita alegria Canto a Ele todo dia O glória é cantar a Cristo Jesus Deus tem me dado a grande sorte Com Ele eu não temo a morte É forte e tremendo pra me guardar Sim, eu confio na Sua glória Jesus me dará vitória Que maravilha é viver assim Muitos anjos poderosos Descem para a guerrilla A minha parte nessa guerra É só cantar Cantar o que, igreja? Aleluia Aleluia Outra vez Aleluia 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 É majestade, Deus de amor Liberta o homem e o pecador Da glória a ele é o único Senhor Se Satanás vem atacar Jesus começa a guerrear Ordena os anjos que vêm do céu Lutando junto com o anjo Gabriel Oh aleluia, oh glória a Deus Com Jesus Cristo já venci os filhos teus Jesus governa a terra e o céu É poderoso, é mais doce que o mel Farôs de fogo já vão entrar Estão chegando quem pode contemplar Quem vem na frente com esta luz É ele mesmo, está entrando o rei Jesus Quem fala em línguas pode falar E quem não fala ele vai batizar Olha esta bomba, já vai pousar É o Espírito Santo que está neste lugar Chegou a hora, levante a mão Receba agora esta unção Não se lamente, sorri agora Receba nesse anjo a sua vitória Oh aleluia, oh glória a Deus Com Jesus Cristo já venci os filhos teus Jesus governa a terra e o céu É poderoso, é mais doce que o mel 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 Obrigado.